Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória dos santos mártires do Japão, São Paulo, Miki e seus companheiros e o Evangelho de hoje nos fala de Jesus que envia os doze em missão, dois a dois e é justamente sobre isso que eu gostaria um pouco de refletir, veja, nós nos damos conta do que é a missionariedade da Igreja, ou seja, o fato de que Jesus enviou os seus Apóstolos em missão no seu tempo aqui na terra, mas também antes de subir aos céus, disse, ide, fazei discípulos, batizando, foi exatamente ouvindo este mandato que missionários partiram até os confins da terra, até do outro lado do mundo, para nós brasileiros, que é o Japão, para evangelizar. Por quê? Nós poderíamos, se estivéssemos contaminados, como infelizmente tantos estão, contaminados de indiferentismo religioso, dizer, ah, para que este imperialismo religioso, para que essa coisa de ir lá perturbar os japoneses, para que eles se convertam, afinal, eles já têm uma religião, o importante é crer em alguma coisa, mas, graças a Deus, os nossos antepassados não pensaram assim e cingraram os mares e foram até o Japão. São Francisco Xavier deu sua vida para evangelizar aquele povo para que, batizados, eles pudessem entrar no céu e é esta a certeza, a realidade que nós temos do Evangelho, ou seja, Deus nos revelou um único caminho de salvação. Ah não, mas deve haver outro. Meu irmão, isso aí é dedução da sua cabeça, Deus nos revelou um único caminho de salvação e o único caminho de salvação é crer em Nosso Senhor Jesus Cristo e ser batizado, viver em estado de graça e ser salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você pode fazer contorcionismos interpretativos e dizer, ah, mas não é bem assim que se interpreta, o fato é o seguinte, você vai ter um incômodo muito grande de dois mil anos de cristianismo, de cristãos, como São Paulo Miki, derramando o seu sangue por esta verdade. Uns derramaram o sangue para salvar os outros e convertê-los ao Evangelho, outros, já convertidos, derramaram o sangue para não se desconverter, ou seja, não deixar a sua única e verdadeira fé católica para abraçar a religião do imperador, bastaria Paulo Miki dizer assim, não, o importante é crer em alguma coisa e ele não seria morto, o importante é a gente estar sempre dialogando e ele não seria morto, ou seja, o fato é que no indiferentismo religioso, essa coisa de dizer, ah, todas as religiões salvam, nós temos um grande incômodo nessa argumentação e o incômodo chama-se dois mil anos de missionários santos e mártires, santos que sabiam que só foi revelado um caminho, só este que nós sabemos e conhecemos, converter-se a Jesus Cristo, a Sua única, santa e verdadeira Igreja católica, para assim a alcançarmos o céu, que esses santos de lá do céu nos iluminem com Sua vida e intercedam para que, recebendo a graça, saibamos também nós morrer por essa verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.